Todo o estado, muita gente ainda contabilizava os prejuízos provocados pela ventania da última sexta-feira. Em Jatai, a caixa d'água que abastece um frigorífico desabou com uma rajada de vento. A garagem da casa vizinha foi destruída. Um carro que estava no local também foi danificado. Já em Abadia de Goiás, os moradores da Vila Baviera ficaram ilhados com a queda de uma árvore que interditou a rua. A demora para resolver o problema tirou a paciência de quem mora no bairro. O fio está caído em cima da cerca de arame, a rua está interditada, ninguém pode passar. O fio, até agora eles não vieram nem tirar o fio. Aqui nesse setor tem um monte de criança, muita criança mesmo, que está correndo risco de acontecer uma tragédia a qualquer momento. Situação idêntica aconteceu no Parque Maracanã, em Goiânia. Uma árvore não suportou a força do vento e caiu sobre a fiação elétrica. Valdir teve que quebrar o muro da casa para tirar o carro da garagem. Além disso, um problema mais grave preocupava as pessoas que moram na região. O problema aqui no Parque Maracanã vai muito além da falta de energia elétrica, porque segundo os moradores, com a queda da árvore, os cabos continuam energizados. E o risco de um acidente aqui é muito grande, né, seu Valdir? Com certeza. E é fatal, né, se pegar num fio desse que tivesse cascado, pode morrer alguém, né? Tem criança, tem um cara de gente que está passando. Tem que passar porque eles não resolveram nada, ficou preso na chácara já há três dias. Três dias que esse problema está acontecendo e não resolveram nada. Porque as outras casas têm energia elétrica, então por isso que o fio está energizado, né? Só duas casas que não, mas o fio ficou ligado, porque eles não desligaram ele até hoje. E todo mundo chega até uma distância razoável. Razoável que nós achem que não tem perigo. O perigo, nós não sabemos se ele está próximo ou não, né? A gente não está vendo, não está descascado nem nada. Depois de 48 horas sem energia, Juliano estava revoltado. Ele conta que perdeu boa parte da produção de ovos de aves exóticas e que os prejuízos somam mais de 5 mil reais. Eu tive que dispor dos ovos que apodreceram, né? Eu tive que se desfazer deles, porque o mau cheiro fica aqui. E outra chocadeira que eu tinha, eu tive que transferir para uma fazenda ao lado aqui. Então o prejuízo meu aqui foi enorme. É bom todo mundo ficar bem atento nesse começo de semana. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás emitiu uma alerta para novas rajadas de vento, como as que atingiram o estado na última semana. As temperaturas elevadas, entre 33 e 36 graus, combinadas com a umidade do ar, podem provocar pancadas de chuva em várias regiões de Goiás. Nós teremos pancadas de chuvas isoladas. E essas pancadas de chuvas isoladas podem se ver acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, granitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.